Olá, estou aqui na Sacatura Cabral para apontar mais uma das irregularidades que nós temos no nosso município. Infelizmente, nós já trouxemos o prefeito aqui há cerca de dois anos atrás, que se comprometeu em terminar as obras aqui desse conjunto habitacional. Infelizmente, contratou-se uma empresa, a empresa novamente não cumpriu com as obrigações do contrato, abandonou a obra e nós, infelizmente, estamos nessa situação de completo abandono. E como se não fosse pior, ainda temos vários pontos de proliferação de dengue. Então, prefeito, por favor, solicitamos que você mande sua equipe aqui, verifique essa questão da dengue, que é algo que realmente está preocupando demais o nosso município, mas que principalmente se comprometa conosco de determinar uma posição, uma posição concreta de quando que essas obras serão entregues ao município de Santo André. Legenda Adriana Zanotto